É, eu vou falar pra vocês que eu culpo um pouco o programa de au pair, a experiência que eu tive e como eu caí em um relacionamento tóxico por conta disso. Com esse vídeo, gente, eu não tô me fazendo de vítima, tá? Eu tô só relatando o que é a vida mesmo. É Real Brasil, a gente chegou no último episódio do seriado chamado Vida, temporada au pair. E essa temporada durou e as pessoas que acompanharam sabem o porquê. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a Irma Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e você tá assistindo um vídeo que é um episódio e faz parte de uma playlist toda que chama Seriado Chamado Vida, onde eu conto várias histórias de viagem. A gente já tá na terceira temporada, sendo que a primeira foi o projeto inicial, né? Eu e a Bruna, a gente contou várias histórias de viagem que se conectavam durante muitos anos aí, pessoas que a gente conheceu, que fizeram diferença na nossa vida. A segunda foi sobre o meu mochilão pela América do Sul, é uma temporada que eu gosto demais, ela é super engraçada, foi na época que eu tava saindo do meu trabalho, pra ir pra au pair em seguida. E aí eu tive um intervalo aí de dois meses e eu fui fazer esse mochilão. Tem muita dica legal e muita história boa também. E aí eu fui pra au pair e agora a gente tá no Seriado Chamado Vida, versão au pair. Eu tô tão feliz que eu vou começar 2024 finalizando esse projeto, que parece que eu vou tirar um peso das minhas costas. Resolução de Ano Novo é sobre isso e entregar esse vídeo pra vocês vai ser a minha resolução. E antes de começar esse vídeo, eu queria falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que também fez parte de vários episódios aqui do Seriado Chamado Vida e outros vídeos do canal também. A gente tem uma parceria com eles há muito tempo, eu indico demais, recomendo, gosto. E agora a gente vai falar um pouquinho do Cambly. Qual que é o maior propósito do intercâmbio de au pair, gente? As pessoas vão pro intercâmbio pra aprender um novo idioma, morar fora, ter essa experiência em outro país. Só que eu falo pra vocês, não vá pro intercâmbio de au pair sem você saber falar o básico do inglês, o intermediário do inglês, porque muita coisa vai acontecer e o idioma ali é fundamental pra você não passar tanto perrengue, vamos dizer assim. Se você tá começando o ano, aproveitando esse clima aí de vida nova, novas metas, o que você vai focar e uma dessas coisas é aprender inglês, eu acho que o Cambly tem a solução ideal pra você. Pra quem não conhece o Cambly, é uma plataforma onde você encontra professores nativos que tão lá 24 horas por dia e 7 dias por semana pra dar aulas de todos os níveis e pra todas as idades. Você pode escolher de onde é o professor, então se você estiver pensando em mudar pra Irlanda e você já quer aprender o sotaque de lá, você pode escolher um professor de lá, ou da Austrália, enfim, de qualquer lugar. E também falar dos assuntos que você quiser. Tem aulas individuais ou aulas em grupo, eu gosto muito das aulas em grupo porque você acaba conhecendo pessoas de outros lugares também, treina a conversação, mas como eu disse, é pra todos os níveis, então se você não fala nada, é possível até encontrar professores que entendem português ou falam algum nível de português pra te dar aula. Resumindo, é bem flexível e bem personalizado mesmo, não tem desculpa pra você falar que você não vai focar no inglês esse ano. O Cambly vem nesse mês de janeiro com uma promoção em que você encontra planos a partir de R$59,00 por mês e eu incentivo que vocês testem a plataforma, façam pelo menos uma aula e eu vou deixar um exemplo de aula que eu fiz esses dias aí pra vocês verem como é. Eu estou falando com muitos alunos e eu vou perguntar a eles, quais são as suas resoluções para o ano de 2024? Quais são as suas resoluções para esse novo ano? E, honestamente, tantos estão me dizendo, eu quero melhorar meu inglês. Eu quero melhorar meu inglês para que eu possa viajar o mundo. Há tantos lugares que eu queria ver, mas é difícil não poder falar com pessoas. Eu sempre bato nessa tecla e volto a falar o inglês. Muda vidas, a experiência que eu tenho em viagens, em outros países, em intercâmbios, é muito diferente porque eu falo inglês. Se eu não falar isso, com certeza ia ser muito mais difícil e serve pra tudo, pra sua vida pessoal e profissional. Então essa é a sua primeira oportunidade de 2024. Eu vou deixar o link aí na descrição ou o QR Code aí na tela. Galera, bora aprender inglês, porque mesmo se você estiver pensando em ir pro au pair pra aprender inglês lá, pra ficar fluente lá, não saia do país sem inglês. Então começa a estudar já. Nessa temporada eu contei várias coisas que eu passei. A minha ideia principal foi parar de romantizar o que é a vida fora, como a gente sempre faz aqui no canal. Mas também mostrar que o au pair não é tudo ruim ou tudo bom, como as pessoas pintam. Existe ali um meio termo. Tem coisas boas, tem coisas que você sim vai ter que se adaptar e tem coisas que você não tem que aceitar de maneira nenhuma. Eu falei sobre amizades, eu falei sobre a Roche Family, sobre as Roche Kids, falei sobre os rolês que eu dava, as dificuldades que eu tive. E eu acho que a gente pode fazer um balanço de tudo isso, que o meu primeiro ano de au pair foi muito bom. Eu acho que eu fiz tudo o que eu queria, tudo o que o intercâmbio podia me proporcionar, eu consegui. A minha família era muito boa, eu consegui um grupo de amigos muito legal. Eu realmente me enfiei de cabeça na cultura americana. E pra muita gente que assiste, pode achar que foi o intercâmbio perfeito, mas aí eu resolvi estender o meu intercâmbio. E eu acho até hoje que eu deveria ter estendido só seis meses. Mas na hora da emoção lá, conversando com a família, já tava acabando o meu intercâmbio, eles pediram pra eu ficar mais um ano, e eu falei, legal, vou ficar mais um ano. E aí quando chegou no finalzinho dos seis primeiros meses da extensão, eu já tava num outro cenário. E eu vou explicar bem pra vocês tudo isso. Como vocês podem ver, eu mudei o cenário, já que a gente tá nesse final de temporada. Então é minha saída dos Estados Unidos e a volta pro Brasil. E eu não sei se vocês perceberam, apesar de cenário ser bem simples, tem algumas coisas que eu quis trazer, que eu conto nas histórias, mas também na edição de vídeos e em como eu monto tudo, a estrutura, como eu vou contar nessas histórias, a timeline e tudo. Nessa temporada eu sempre tava com essa blusinha verde aqui, em todos os episódios. E é uma blusinha verde, né? O outro cenário, ele tinha as cores da bandeira dos Estados Unidos, tinha uma bandeira dos Estados Unidos do meu lado, mas eu tava com a blusinha verde, que era pra mostrar que foi um grande aprendizado que eu tenho e levei pra vida, né? Que a gente sempre, no final, vai ser brasileiro. Independente do país que a gente tiver. Eu gravei o seriado Chamado Vida antes de ter ido pra França, durante o meu ano na França, e agora aqui, e a blusinha tava comigo. Só teve um episódio que tava bem frio lá na França, e aí eu tô com um moletom verde, que foi pra eu não quebrar esse padrão que eu queria ter colocado no vídeo, porque era essa a mensagem que eu queria passar. E eu tava doida pra contar isso pra vocês no final do vídeo. Eu não sei se eu tô emocionada. Mas é por isso, não interessa, você pode morar mil anos fora, você pode se adaptar 100% à cultura, no final das contas. O Brasil vai fazer parte de você. É a sua cultura, é onde você nasceu. Me dá raiva quando as pessoas ficam falando mal do Brasil, principalmente quem é pra fora. Então, foi isso que eu quis passar com essa daqui. Agora o cenário mudou de vez, porque esse intercâmbio chegou ao fim. Principalmente aqui nas histórias. Mas eu vou fazer esse vídeo hoje, contando uma fase que eu pensei muito se eu contaria no seriado Chamado Vida ou Não, porque é mais triste do que outra coisa. Na verdade, me traz memórias que eu não gosto nem de lembrar. E minha memória, vocês sabem, é muito boa. Então, tem vezes que eu não deixo só passar. Mas eu acho importante também pra vocês verem que teve, sim, os baixos. E o meu segundo ano, ele foi quase tudo baixo. Foi muita coisa mesmo. E tem muito a ver com vários brasileiros que eu coloquei na minha vida. Porque eu falo muito bem do Brasil, eu sou advogada do Brasil, mas eu não fico romantizando o Brasil também, não. Nem o Brasil, nem o brasileiro. Quando a gente fala, ah, porque os gringos fazem isso, eu sei que tem brasileiro que faz também. Mas não é todo e qualquer brasileiro. Então, a gente tenta encontrar esse equilíbrio do que é real ou do que é ser vira-lata. Você só ficar falando mal. Então, teve brasileiro que eu conheci fora do país que não me agregou em nada, que só atrapalhou a minha vida, na verdade, que eu ficava com vergonha alheia. Que eram interesseiros, que eram golpistas, que eram tudo. Então, eu acho que o meu segundo ano foi basicamente isso. Acho que dá pra gente resumir nisso aí. E a gente vai mexendo em umas feridas profundos aqui, porém, eu acho que já tá de boa, já passou muito tempo e fui muita terapia na cabeça envolvida. Inclusive, quando eu saí do AuPair, foi quando eu comecei a minha terapia. Já vai dar aí quatro anos, gente. Olha que doideira. Passa muito rápido. Vamos pra história, gente. Bom, eu fui pro AuPair em outubro de 2017. E nessa época, o canal, ele basicamente não existia. Eu já tinha um blog, mas eu não era conhecida, não tinha vídeos, não tinha nada. Eu fui pra lá com um sonho. Eu fui pro AuPair pra começar tudo isso que a gente tá vendo aqui. Durante os vídeos, eu fui falando pra vocês o quanto tudo foi incrível, algumas coisas não tão boas, mas, no geral, eu acho que de objetivo de intercâmbio, eu tinha check em tudo lá. Gostei de tudo. Só que isso foi no meu primeiro ano. No meu segundo ano, vamos dizer que foi a saudade do Brasil, gente. A saudade do Brasil, que é a palavra, né? O homesick, que pegou. Eu lembro em outubro de 2018, ou seja, tinha acabado de completar o meu primeiro ano de AuPair, tinha começado a minha extensão. Eu tava com a Rose e a Charlie e eu lembro certinho, por Deus. Eu peguei e falei assim pras duas. Cara, não tem um brasileiro aqui na região. Tô morrendo de saudade de querer uma festa brasileira. Eu até ia em algumas índias de cima, mas não era a mesma coisa. E eu não aguento mais falar inglês, eu não aguento mais não escutar um pagode, eu não aguento mais. Eu queria que tivesse um brasileirinho aqui na região. Podia ser um AuPair brasileiro, qualquer coisa. Podia ser um embuste. Eu falei assim, alto bom tom, gente. E a palavra tem poder. A palavra tem poder, porque eu podia ter falado, nossa, podia vir um cara, né? Legal, gente boa, que me respeite. A gente vê um romance, alguma coisa. Não. Eu falei, podia até ser um embuste, mas que viesse um brasileiro aqui na região e os dois ficaram olhando pra minha cara, tipo... Coitado, tá com saudade de casa. Mas, acabou o papo por aí. E aí foi novembro, dezembro, janeiro. A Ana, minha amiga, que também já apareceu nos vídeos. Ela já tava no Brasil, o ano dela já tinha acabado. E ela me marca num post no AuPair Groupão. AuPair Groupão é um grupo no Facebook, tem vários AuPairs lá. Pessoas trocam experiências, quem tá indo, quem já foi. Tem muita troca lá mesmo. E aí, uma coisa que as meninas fazem lá é o oferecimento de amigo, o oferecimento de boy. Então, essa brasileira, que morava em Connecticut, eu acho, não sei se ela morava, morava em outro estado. Ela posta esse cara... Gente, olha, as coisas são muito loucas. O mundo é louco, o universo é louco, a vida é doida. Essa menina posta um amigo dela no AuPair Groupão. E aí, ela tava fazendo o oferecimento boy. Tipo, gente, esse meu amigo acabou de chegar em Baltimore. Tipo, assim, meses depois que eu falei. Ele acabou de chegar em Baltimore, ele é atleta aí, e ele tá procurando amigas, amigos. Aqui, o Insta dele. Eu nem tinha visto isso. Fazia meses que eu não entrava no AuPair Groupão. E a Ana, que tava no Brasil, me marcou no post. E falou, eu acho que eu tenho até as mensagens da Ana, gente. Eu acho que eu tenho até as mensagens dela. Eu acho que eu não vou nem procurar, porque senão esse vídeo vai ficar longo. e eu procurando a mensagem. Olha isso, gente. A primeira mensagem que eu tenho com o número novo do Brasil da Ana foi no dia 30 de janeiro de 2019. Miga, eu te marquei o oferecimento boy.br. Moro em Townsend. Que é do lado de Baltimore. Já faz aquela amizade esperta. Eu falei, mentira. Gatinho dela. Sim, seu número. Olha lá no Face. Adiciona. Já tem até fotinho no Green Turtle. Que era o baladinho que eu ia. Eu falei, mano, achei feio, mas tô tão desesperada que eu pego. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. As coisas são muito loucas. Eu falei, o dente dele é feio? Eu mandei uma foto do menino. Aí ela... Miga. Essa aqui não dá pra falar. O brasileiro pega bem melhor. Pensa nisso. Esse dente aí tá errado. Deixa eu ver melhor. Aí eu falei, nossa, as minas aqui de Taosno já estão tudo em cima, já tudo seguindo da ela. Eu sou especialista. Adiciona ele. Mostra quem manda aí. Aí eu mandei várias carinhas chorando de rir. E falei, meu Deus, vai no Green Turtle ainda. Aí ela... Essa é minha garota. Aí eu... Olha isso, gente do céu. Falei, Deus mandou pra mim. Que rolê mais perfeito? Brasileiro e no Green Turtle. Eu falei, pedi tanto. Não deve valer nada. Mais um pra me fazer sofrer. Gente do céu. Que mensagens são essas? Meu Deus, eu sou, assim... A bruxa. Eu prevejo as coisas, gente. Aí ela... Olha aqui, o dente tá melhor. Eu falei, ele tá escondendo. Ele sabe cobrir. A gente ficou rindo. Porque essa é uma piada que eu e a Ana faziam. Eu falava do tênis, que os caras tinham que estar de vans e o dente, pelo menos, né? Não podia ser tão regaço assim. E aí ela falou, nossa, que decepção se for. Já pensou chegar lá dente feio usando neck shock. Aí tem um áudio aqui, deixa eu ver. Ah, filha, você tem dúvida que esse homem usa neck shock? Com certeza ele usa. Se tal, o Neymar usa esse boy. Eu tô na academia, por isso que eu tô bufando. Enfim, se tal, o Ney Ney usa isso aí, se embuche, dá certeza. Olha aí, você tem dúvida que esse homem usa neck shock? Embuche, certeza. Vamos torcer pra ele usar um fã? Eu falei, vamos. Aí, meu outro áudio. Só de ver uma Havaiana no pé desse boy, já tô feliz, já. Só de ver uma Havaiana no pé desse boy, eu já tô feliz, já. Gente, eu tava desesperada, assim, basicamente. Aí a Ana continua. Mas escreve aí, se ele for seguindo de água, peixe, descanso, escorpião, vou namorar. Se for aquário, eu vou fugir, vou bem longe, para as colinas mesmo, porque eu não aguento mais sofrer. Olha isso. Outra. Ele tá no time de futebol inteira, amiga. O áudio tá aí 1.5, tá, gente? Mas eu falei isso, se ele for seguindo de água, eu vou namorar, se for seguindo de aquário, eu vou fugir pra bem longe, porque eu não quero sofrer. Sim, faz amizade, ele não é bolsominion, achei um partidão. E aí, tem print aqui, da gente já conversando. Nossa, que doideira, gente. Meu Deus do céu. Eu falei que ele já deu a morte direta, já. Eu não entendi o que provar, o que ele tá falando, mas quase respondi sim. A gente tá falando que as baladas aqui são ruins, ele diz que concorda com tudo, mas do ponto de vista masculino. Aí a Ana... Ha, 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 amo brasileiro. Eu falei, eu também. Daí ela disse, odeio americano que demora 3 meses pra conseguir um beijo. Aí eu falei, fazia tempo que eu não sentia essa vibes aí. Gente, não é à toa que eu caí de cabeça no golpe. Enfim, eu podia continuar pra sempre aqui lendo isso, mas eu tô bem chocada, inclusive eu fiquei chocada agora. Bom, eu perguntei lá no grupo, nesse post, nesse oferecimento, qual que era o signo do embuste, e a amiga dele falou que era geminiano, mas que ele não era embuste, não. Ficou até meio brava comigo na época. E eu falei, meu Deus, geminiano, mas tá bom, eu tô desesperada, eu não vou me envolver, tá tudo certo. E é isso. Gente, a gente marcou pra se encontrar já no dia seguinte, na baladinha lá que era que eu ia. E aí fui eu, a Rosi e a Charlie. Ele foi com ele e dois amigos brasileiros. E aí, gente, quando ele chegou, eu já tava muito doida. Chegou atrasado, fez esquento, sei lá o que ele fez antes. da vida, que era um bar que eu sempre ia, com os americanos, enfim. E ele me cutucou do jeito que eu virei, eu quase caí. Aí eu vi esse boy, que era bem melhor do que na foto. E aí ele era carioca, ele já chegou me dando o olho com aquele sotaque. E, gente, o moleque tava cheiroso. Cheiroso. Fazia um ano que eu não sentia um boy cheiroso passando perto de mim. Eu dei oi pra ele muito louco, eu comecei a cafungar o menino no pescoço, gente. Eu fiquei, meu Deus, meu Deus, que boy cheiroso. Aí eu tava, né, como eu já disse, um pouco alterada. Falei pra Rosi e pra Charlie, peguei as duas pelo pescoço e falei, sente aqui, cheira esse menino, gente. Vocês não conhecem isso aqui, vocês não sabem o que é isso. Entendeu? Vocês, tipo, tá acostumado com coisa ruim porque vocês não sabem o que é isso. E aí tava ele e os amigos dele. Tudo assim, gente. Ó, cabelinho arrumadinho, bem vestido, estilinho, cheiroso. E aí eu falei, meu pai do céu. E aí eu achei que Deus tinha mandado pra mim mesmo, um presentão. Foi um golpe, gente, porque logo de cara o moleque já fez um love bomb, entendeu? Eu lembro que esse dia na balada foi muito legal. E aí ele morava sozinho. Eu tava de saco cheio já de morar com o host family, o moleque morava sozinho. E aí ele falou, cara, tô aqui em casa, por que você não veio aqui ainda? Tipo, mandou mensagem no dia seguinte. E eu, por que você não tinha me convidado? Comecei direto pra casa dele. E aí a gente jantava, via filme, tocava umas ideias, tomava uma cerveja, escutava pagode. Tudo que eu queria naquele meu segundo ano, que era essa válvula de escape aí pra eu curtir o Brasil, porque eu tava com saudade do Brasil. Moleque do céu, entregando tudo. Foi bem do nada. Ele é engraçado, gente boa, mó resenha. primeiro ano de au pair. Com ele e os amigos dele, a gente resolveu que a gente ia pra uma balada brasileira em DC, que ia tocar funk. E aí porque eu tava envolvida com esse grupo de brasileiros novos aí, que era tudo amigo dele, que eu não conhecia nesse meu primeiro ano, porque eles só viviam no mundinho deles lá, de atleta. A gente começou a dar muito rolê com o brasileiro e eu lembro certinho nessa primeira festa que eu apareci lá em DC e um monte de au pair veio falar comigo, porque eu já tava com 100 mil inscritos no canal, as pessoas já me conheciam. Eu lembro que em uma festa que eu fui, muita gente falou comigo. Tipo assim, eu me senti reabro no Marquezine nesse dia. Muita gente. Tipo, eu indo pegar uma bebida, um cara falava comigo. Tipo, não era só au pair. Eram pessoas que moravam na região. Fui no banheiro, várias meninas falando comigo. E aí eu tava tão feliz que eu nem pensei quem que é legal, quem que não é, quem que gosta de mim, quem que não gosta. Eu simplesmente abri minha vida. Mas assim, eu escancaria minha vida pra todo mundo. E hoje em dia eu penso que a diferença de amizade entre essas meninas e as outras au pairs que eu tinha amizade é que umas foi quando eu cheguei e eu não tinha nada de vida pública na internet. Essas daí, elas sabiam mais sobre mim, vamos dizer assim. E isso aí foi um problema. Mas voltando pro cara, esse love bombing aí dele não durou um mês. Foi bem no comecinho e aí ele já começou a querer. Não fui só eu seguir ele, né? Outras meninas foram também. E aí ele tava com papinho com vários, só que tipo assim, a gente morava muito perto. Então, do dia que eu conheci ele, a gente ficava 24 horas juntos e tá bom, ele tava de papinho com outras pessoas, mas eu também tava solteira, a gente não tinha nada, tava tudo certo. Só que ele tinha várias opções, eu tinha um total de zero. Mas ao mesmo tempo e falando que eu ia sair com as minhas amigas e pegar todo mundo, ficava com um negocinho assim. E eu tipo, ah cara, para de ser chato. Só que eu tinha uma viagem marcada pra Costa Rica com a minha irmã e passar o Spring Break em Miami com os meus amigos americanos. Até eu embarcar pra Costa Rica, eu tava lá na casa dele. A gente ficava tipo junto o tempo todo. E aí eu saí de love e fui direto pro aeroporto e no dia 1 que eu cheguei na Costa Rica, acho que eu fiz uns stories que tinha uns argentinos que apareceram, ele tava meio gente boa, meio legalzinho comigo. E aí foi minha irmã aparecer que a gente saiu pra uma festinha, no outro dia eu acordei e ele já tinha me bloqueado. E aí também era perto de St. Patrick's Day, eu vi ele lá todo cheio de graça com umas alpés e eu não gostei. Justiça, eu não quero nada com esse boy tendo embora já, vi o story, quase morri do coração. Mas era isso, eu não tava sozinha. Ele também tava, o seu homem tava me bloqueando. Eu não bloqueei ele, ele me bloqueou. Quando eu cheguei em Miami, que daí era Spring Break, ele simplesmente me atormentou, tipo, ficava me bloqueando, desbloqueando e me xingando, falando pra pegar todo mundo, pra fazer o que eu quisesse, que ele não tava fazendo nada e logicamente ele tava, né, mas ele mentiu. Eu lembro que eu tava no Spring Break triste. Meus amigos tavam tudo muito louco e eu só queria não brigar, porque eu não queria brigar, mas ele simplesmente parou de falar, parou de me seguir, parou de tudo e eu fiquei, tipo, bom, não tem nada que eu posso fazer. Quando eu voltei pra Baltimore, eu simplesmente a gente tinha um grupo já com essa galera, amigo dele, com essa galera que eu conheci nas festas brasileiras e aí eu só saí do grupo, porque eles tavam todos fazendo festas, eu não tava. E tinha umas meninas lá e eu falei, ah, quer saber, eu não tive drama no meu primeiro ano, gente. Não existiu um drama. Eu não preciso disso. Foi só conhecer um brasileiro em Bush, que aí o drama começou. E assim que eu saí do grupo, voltei pra Baltimore e tava decidida que eu não ia fazer parte desse drama. Ele me mandou uma mensagem falando que eu não precisava ter saído do grupo, que o grupo, na verdade, eu que tinha criado, então não fazia nenhum sentido se eu quisesse ele sairia do grupo pra eu não precisar sair. Aí eu falei, cara, por que a gente tá brigando? Tipo assim, a gente nem tem nada. Entendeu? Eu gosto de você. Tá acabando já o meu intercâmbio, mas daqui a pouco você tá indo embora também. Vamos ficar na paz. E aí ele falou, beleza, não sei o que. Acho que eu fiquei uns dois, três dias sem ver esse menino, até que ele me chamou pra ir pra casa dele e a gente ficou tudo na paz de novo, ele falando que ele não tinha ficado com ninguém, não sei o que. Eu sabia que não era verdade, mas beleza. Eu sei que naquele final de semana ia ser aniversário de um amigo dele e depois de mil declarações e brigas e DRs que a gente teve, ele falou que ele queria ir solteiro pro aniversário do amigo dele porque todos os Alpires iam estar lá. E eu olhei pro cara dele e falei, Oi? E ele ainda falou que ele não queria que eu fosse. Eu falei, esse menino é louco, gente. Ele é louco, ele só pode ser maluco, né? Aí eu falei pra ele, Tá, se você quer ir solteiro, você vai, mas eu não vou deixar de ir na festa que vai todo mundo porque o bonito vai e, enfim, faz seu rolê. Essa festa, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tretou real. Ele pegou uma argentina, eu peguei um americano, um americano que... Ele não é ruim de tudo, mas ele era americano. E foi até desagradável pras pessoas que estavam em volta. Tipo, foi desagradável pra todo mundo. Foi a primeira briga de todas e, nesse dia, eu falei, Meu Deus, eu vou bloquear esse cara porque é isso. Tipo, eu já tinha falado que eu não ia entrar em drama. Uma semana depois, eu tô num drama ainda maior. Coisa boa não vai vir daí. A gente tretou, eu apaguei todas as mensagens dele e falei, Não quero mais isso aí pra mim. Tipo assim, acabou. E aí ele começou a sair com uma outra brasileira de outro rolê. A gente ficou um tempinho, bom, sem se ver, mas aí a gente tinha amigos em comum. E nessa época, gente, ele recebia mensagens de todos os tipos. Ele tava pegando vários au pairs também. Umas meninas que me conheciam, sabia da história, indo atrás dele depois que a gente, né, já não tava mais pegando. Eu vi que não era amiga, entendeu? Porque eu sabia quem eram as minhas amigas. Essas da Elas não eram as minhas amigas, não. Inclusive, eu arrisco a dizer que tinham muitas lá que elas se aproximaram não porque elas gostavam de mim, mas porque elas queriam ter minha vida de fato. Isso aí é real, tá, gente? Não tá uma coisa na minha cabeça. Quatro anos de terapia, já passou esse tempo aí, eu ainda acredito nisso. E as minhas amigas da época falavam, Você não tá vendo que essa menina não gosta de você? Tipo, é essas pessoas duas, três lá. E aí que eu entendi, sabe? Que, tipo, não é todo mundo que vai ter sororidade, não é todo mundo que vai ter empatia e não é todo mundo que gosta de você. No meio disso tudo, a minha família começou a me encher o saco por causa da porra do carro. Eu saí no final de semana, que inclusive foi no final de semana lá que eu tretei com o menino no aniversário do nosso amigo. E aí eu volto pra casa minha família com a cara fechada porque eu tinha saído com o carro e adolescente não podia sair com o carro. Eu lembro que eu fui pro quarto nesse final de semana e eu falei, eu quero cavar um buraco me esconder. Eu não quero falar com ninguém. Eu quero ir embora pra minha casa. Eu quero. Se eu tava com saudade do Brasil antes, nessa fase eu falei, eu quero ir embora. Eu não aguento mais. Tá aqui. Eu não aguento. Foi uma fase que a Larissa tinha se mudado pra Califórnia, a Bruna tinha se mudado pra Bahia, a Ana tinha voltado pro Brasil, a Charlie tinha ido embora, ela voltou um tempo depois, mas foi só pra ficar poucos meses. A Rosa ia embora antes de acabar o meu primeiro ano. A Alex estava afundada na faculdade, ela quase não tava saindo e eu me vi, sozinha mesmo, tava sozinha. As pessoas que estavam ao meu redor, gente, eram umas meninas de tipo assim, só mandava mensagem pra saber que rolê que eu tinha arrumado com os meninos, só me mandava mensagem quando precisava de um favor. Nunca tinham perguntado se eu tava bem, nunca. Se perguntava era pra começar papo de outra coisa, que tava precisando de alguma coisa de mim. E aí eu descobri que lembra aquele grupo que eu tinha criado, que eu coloquei todo mundo junto, conectei todo mundo, que elas basicamente estavam falando mal de mim, tipo, quase fizeram um grupo separado pra falar mal de mim e falavam coisas maldosas, coisas que não eram verdade, falavam coisas do canal, falavam coisas do boy, só que era muito engraçado porque tipo assim, eu realmente tava com um problema com esse menino, mas eu era muito diferente delas no sentido de, eu não ficava correndo atrás dos americanos, eu não ficava desesperada por date, eu não tava furando o olho de ninguém, eu não tava fazendo nada e elas metendo o pau em mim como se tipo assim, a vida delas tava resolvida lá e não tava, era complicado, gente. E lembra que eu falei, né, que tinha uma lá do meu embarque de um ano antes, essa aí foi mínima perto dessas daí do segundo ano. Elas basicamente queriam me excluir do próprio grupo que eu tinha criado pra incluir elas. Pra não ficar tão nebuloso assim e vocês entenderem, tinha uma menina lá que ela basicamente me caçou, mandou mensagem, falou que a gente tinha muito a ver e não sei o que, encontrei com a menina, ela era extra bozinha comigo, basicamente puxava o meu saco, lambia onde eu passava e eu sentia que era forçada, mas eu falava, eu sempre falo, né, não, é coisa na cabeça, não, nada a ver. A Rose e a Charlie não gostavam da menina pra nada e falavam, ela fala como você, ela se veste como você, realmente é estranha essa relação aí. Eu falava, ai não, tudo bem, às vezes a pessoa gosta do canal, assiste tanto e as duas não gostavam dela. Um belo dia que eu tava nessa fase já bad, brigando com o menino, treta com a família por causa do carro e minhas amigas tudo longe e aí saí com essa menina. Ela tava começando a criar conteúdo pra internet, a gente falava sobre isso, eu tentava ajudar ela, né, no off assim e tipo assim, até a Charlie que era minha melhor amiga, amiga real, considerava irmã lá, ela criou um canal no YouTube na época e ela falava inglês no canal dela e eu disse pra ela, Charlie, a partir do momento que você postar mais vídeos, eu te divulgo, mesmo o meu público sendo brasileiro, porque eu sei como funciona. A galera começa canal, posta uma, duas vezes e eu falei, eu não vou ficar divulgando coisas que eu não sei se vai pra frente ou não. Então eu disse pra ela, se você fizer 3, 4 vídeos, aí eu vou te divulgar pra daí entregar alguma coisa pras pessoas, sabe, eu não queria só divulgar, ah, vou divulgar minha amiga aqui e sei lá, ela não vai postar nunca mais. E essa menina, ela também não era constante com os vídeos dela, eu dava dicas pra ela, mas eu não divulguei, ela também não pediu, tá? Ela não pediu pra eu divulgar. Mas ela ficava na minha cola direto e reto e me marcava nas coisas, tirava foto comigo, whatever. E aí, gente, um belo dia, o parente dela foi pros Estados Unidos e aí eu encontrei, acho que foi num jantar, alguma coisa assim. E aí a gente começou a beber, trocar ideia, não sei o que, eu lá, né, um dia qualquer, uma noite qualquer. E do nada, esse parente tava meio bêbado, gente, e ele pegou e falou, Ai, agora que eu me toquei, essa é aquela menina que não te ajuda, não te divulga com nada? A gente falou isso na mesa. E até aquele dia, eu não achava que a menina tava do meu lado por interesse ou pra eu divulgar ela, nem nada, eu achava que ela só era meio, meio forçada assim, um pouco, mas personalidades, né, não é todo mundo igual. Na hora que ele falou isso, eu já tava no olho do furacão lá, eu olhei pra cara dele, a menina quase caiu da cadeira. Ela não sabia onde ela enfiava a cara, ela queria socar o parente dela. Falou, tipo, deu uma desbaratinada assim e eu fiquei assim, hello? Engoli seco. E daí eu lembrei da Rosa falando, essa galera, essas meninas não são suas amigas. E aí eu fiquei tipo, cara, com quem que eu tô andando aqui? Por que que eu tô falando as minhas coisas? Por que que eu tô me abrindo? Lembrei da colombiana, falei, ih... Sabe, nesse dia aí eu falei, deixa quieto. Deixa quieto que eu tava com uma sensação que eu tava no lugar errado, com as pessoas erradas, eu queria realmente voltar pro Brasil. Mas eu tava lá nos Estados Unidos e eu tava numa fase que eu tinha muita milha, que o canal já tinha dado certo, eu fui pra lá pro canal dar certo, então eu falei, quer saber? Eu não preciso de família mexer no saco, eu não preciso brigar com uma pessoa de 17 anos por causa de carro, eu não preciso de boy embuste me atormentando, tirando minha paz e muito menos de amizade falsa do meu lado. Minhas amigas estão indo embora e eu não vou ser a última aqui não. Eu tô indo embora porque depois disso eu não ia ter mais férias, eu não ia ter mais nada e eu falei, tá, chegou o momento. Vou sair porque não tá bom mais pra mim. Eu fui viajar e aí eu fui, assim, no dia seguinte que eu saí do Alpar, eu fui pra Bahia, passei 20 dias lá e o cara me atormentando. Ele já tinha ido embora de Baltimore, mas ele me atormentou, xingou, brigou. No voo pro Havaí, que foi um longo de um voo, eu tava chorando, gente. Mas no Havaí eu falei, ai, não vou me abalar não. E ainda eu fui pra ficar na casa da Bruna, minha amiga, eu falei, amiga, para, não vai se ficar de embuste não. E eu fui viajar, fui pra Havaí, fui pra New Orleans, fui pra Las Vegas passar meu aniversário. Deu meia noite do dia 5 de julho no meu aniversário, ele me liga, foi o primeiro a me ligar. Ficou horas comigo no telefone, dando feliz aniversário, né? E a gente meio que voltou a se falar. E aí eu resolvi ir pra Miami. Eu lembro certinho, gente. Eu tava em Las Vegas, eu tinha duas opções. Ou eu ia pra Califórnia com a Larissa, mas lá não tinha teto, não tinha muitas coisas, ela ia me ajudar só na primeira semana, então eu ia meio que começar uma vida do zero, assim, sendo que ela tava trabalhando. E eu tinha uma pessoa em Miami falando pra eu ir pra lá, passar pelo menos um mês pra curtir. E eu gostava muito de Miami. Eu tinha passado ano novo com a Rose e com a Charlie lá, que inclusive lá também conheci uma brasileira insuportável. Insuportável, totalmente interesseira, que depois virou hater na internet ainda, ficava falando mal de mim, mentirosa do cão, essa menina. Estragou, tá? Meu ano novo junto com os meus amigos. Meus amigos detestam ela até hoje. Tudo isso porque falava que era muito minha fã, amava o canal, depois virou hater. Por isso que não dá pra dar moral, gente. Mas eu fui pra Miami, daí em Miami minha vida desandou e foi só ladeira abaixo, gente. Quando eu achava que não tinha mais buraco pra eu entrar, parecia que eu cavava e me enfiava mais. Foi nessa fase que o fatídico vídeo da vaquinha aconteceu, né? A minha vida financeira ela foi pro menos tudo. Foi a pior fase financeira que eu tive na minha vida. E enquanto muita gente até hoje, tá? Não tô zoando. Esses dias teve comentário no canal que uma menina que mora nos Estados Unidos veio falar de vaquinha pra mim em 2023, gente. Então tá bom. Pra quem não sabe nada dessa história, eu tava na minha pior fase financeira. Só que o que ninguém sabia, porque eu não falava na internet, é que eu tava com uma pessoa do meu lado que tava me sugando num nível, assim, eu não tinha mais emocional nessa fase. Não tinha. E quando você não tá bem mentalmente, você não fica bem com nada, nem com a sua saúde, nem com a sua mente, nem com o que tá ao seu redor. Então, eu fiz um vídeo falando tudo que deu errado depois da minha vida ao pé. E algumas coisas, sim, tinham dado errado, mas o que ninguém sabia é que de tudo que eu falei naquele vídeo, representava 20%. E os 80% eu deixei fora que tinha a ver com o relacionamento que eu tava. Paralelo a tudo isso, também ter uma vida pessoal, né? Na minha vida pessoal mesmo aconteceram algumas coisas que também acabaram envolvendo dinheiro, mas essa parte eu me dou o direito de não compartilhar, pelo menos por enquanto, porque tô resolvendo minha vida ainda. Não falei com ninguém disso, provavelmente meus pais, minha irmã vão assistir esse vídeo, mas não falei com ninguém. Tá tudo bem, tipo, já passou também, só que acabei perdendo dinheiro com uma coisa minha mesmo. E eu não falei, porque nem eu sabia o que tava acontecendo, eu só sabia que eu tava triste o tempo todo e tentei um pouco de vergonha também, tava tentando entender como que eu deixei aquela situação ficar daquele jeito, como que eu entrei naquilo, porque eu não saí antes. Eu só me culpava, me culpava, me culpava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu já não falava mais com as minhas amigas, porque as minhas amigas já estavam cansadas de me falar. Eu não falava com a minha família porque eu tinha vergonha do que que tava acontecendo. Eu acho que eu cheguei aqui, não vou culpar ninguém, mas eu tenho esse problema de sempre colocar os outros antes de mim, toda vez. toda vez. E isso é ruim, gente, porque a gente tem que ter um equilíbrio na vida, a gente tem que pensar mais na gente, por mais... Ah, eu não sei. Eu posso falar mil motivos que eu acho que essa situação aconteceu, mas eu não reclamei muito pra ninguém. Minha mãe me mandou uma mensagem outra dia que tá acontecendo aí, eu falei, tá tudo sob controle. Porque eu realmente achei que eu ia conseguir, sem expor isso ou sem falar com os outros, que eu ia conseguir me organizar, mas agora eu percebi que eu nunca, 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 nunca pedi dinheiro na internet. E esse povo, mau caráter, desvio de caráter, da internet, começou a falar que eu tava pedindo dinheiro de seguidor pra eu poder viajar. Pode ser de intercâmbio, pode ser de viagem, um roteiro, qualquer coisa. Eu vou deixar na descrição vários links. Vou deixar esses links aí e como vai funcionar. É um projeto, tá, gente? Quem quiser participar, participa, quem não quiser, não participa. Se você achar uma ideia nossa, sem noção, não participa. Uma, não tô pedindo doação, não é isso. Olha como vai o nível das pessoas. Não tinha nada a ver com isso. Pode assistir aquele vídeo, assim, de cabo a rabo. Em nenhum momento eu tô falando, gente, me ajuda que eu tô, nossa, coitadinha de mim, não sei o quê. Eu falei, gente, meu canal tá flopado. Tinha gente me devendo dinheiro, tinha muita coisa acontecendo, várias outras coisas acontecendo. Tava uma fase ruim mesmo. mas o principal tinha a ver com o relacionamento. Eram muitas camadas que estavam afetando a minha vida. O que eu não falei sobre na época mesmo, assim, não falei. Eu meio que deixei, assim, uma parte lá, mas... Exatamente esse vídeo, eu tô falando um monte de problemas pra vocês, mas tem muitos e muitos e muitos mais. É que a gente escolhe compartilhar algumas coisas. Faz muito tempo mesmo que eu tô me ferrando aqui, mas tá tudo certo, entendeu? Sei que tem muitos outros problemas, gente com muito mais problema que eu. Enfim, essa foi a história da vaquinha no meu segundo ano, que já não era mais ao par, mas eu ainda tava nos Estados Unidos, né? Tem gente que fala isso até hoje e é o que eu respondo pra essas pessoas. Isso é mentira. É mentira, nunca aconteceu, nunca existiu uma vaquinha. Nunca existiu. Mas quem afirma isso tem que provar, porque senão, né, pode ter um probleminha aí. Mas o povo não tem medo, não. Toda vez que eles querem me atingir de algum jeito, que daí já não tem mais argumento, que já deve viver uma vida de bosta, né, pra tá enchendo o saco dos outros na internet, eles vêm falar de vaquinha pra mim, eu fico assim, nossa, que... Principalmente vindo de mulher. Isso aí é muito feio, mas beleza. Enfim, gente, voltando pra história, olha que doideira. Eu não falava sobre, mas eu fazia alguns posts, assim, na internet, meio desabafando, falando da vida, filosofando. Tem vários posts que a foto é super linda, maravilhosa, e eu tô lá com uma legenda super triste, porque eu tava morrendo de chorar, porque eu tava sozinha, porque eu tava isolada. E uma coisa muito louca aconteceu nessa fase, que eu fui receber um e-mail da minha host man. Era um testão. Oi, Camila, tudo bem? Quero ver um post seu muito estranho na internet, eu não entendi direito, eu achei que você ia estar viajando, ia estar feliz, mas eu joguei no Google Tradutor, e não parece que você tá bem. Tá tudo bem? Minha host man nem sabia de nada, gente. Tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa, eu não sei o que tá acontecendo, mas... Vou chorar já. Se você tiver precisando voltar pra casa, pode vir. Tipo assim, você pode ficar no outro quarto aqui, não é só nosso au pair, você realmente é importante pra gente, então, se tiver precisando de ajuda nos Estados Unidos, eu tô aqui. Enquanto tinha gente que falava português, eu não tava entendendo nada, e tava fazendo até piada com a minha situação nessa época, gente. Minha host family fez isso. Eles foram bem legais, só que eu tava do outro lado dos Estados Unidos, tava muito longe, não era o momento de eu voltar, entendeu? E aí eu só agradeci do fundo do meu coração, e falei, eu vou resolver tudo sozinha. Eu fiquei uns bons meses ainda nos Estados Unidos, numa situação muito ruim, gente. Muito ruim mesmo, eu nunca mais quero passar por aquilo. E eu não desejo que ninguém passe pelas coisas que eu passei. Ninguém. Nem essa idiota que comentou aqui no canal, falando muito de merda. Muito ruim. Muito, muito ruim. Sempre tento olhar pelo lado bom, né? Eu acabei conhecendo algumas pessoas que marcaram muito minha vida, eu tive umas experiências muito loucas, muito loucas. Coisas que... Não é que eu não me arrependo, mas que eu não faria. Realmente era, sabe, na situação ali, você tem que se virar. Mas... Nessa montanha russa, de altos e baixos, eu voltei para o Brasil. E aí veio a liberdade. Nossa senhora, gente, eu não tenho ideia do quanto eu tava esperando por aquilo. Voltar para o meu país, para a minha família, para os meus amigos, ficar longe de gente, gente interesseira, gente... Eu não tô falando, tipo, de um boy, tô falando de pessoas que eu conheci, entendeu? Pessoas interesseiras, pessoas sanguessugas, pessoas falsas. Muitos, muitos, tá? Muitos mesmo. E é lógico, por favor, que não foram todas as pessoas do meu segundo ano, tá? De maneira nenhuma. Inclusive, várias meninas que eu conheci naquela festinha, inclusive brasileira, gostava muito delas e a gente perdeu o contato. Foi isso. Mas um grupinho específico, um ninho de cobra mesmo. E finalmente eu tava em casa. Aí vocês acham que acabou a história, né? Voltei pro Brasil e tudo certo. Não. Voltei pro Brasil, me afastei, terminei e tal. E nessa época do Alper, eu conquistei, assim, muitos seguidores que eram ativos. Tipo assim, teve vez que eu fiz live que tinha, tipo, mil pessoas na live. Que é um número alto. Tem gente que tem um milhão de seguidores e não tem mil pessoas na live. As pessoas acompanhavam minha vida ativamente. Como se fosse uma novela, né? Mas eu volto pro Brasil e essas pessoas que me amavam mais que tudo moviam tudo na internet pra engajar, pra falar que me amava, que isso e aquilo, elas queriam saber o que tinha acontecido com a minha vida. E eu tava tão mal. Tava horrível. E eu não falei pra essas pessoas o que tava acontecendo e aí eles se viraram contra mim. Era um grupo que me amava. E de repente, eles viraram meus haters. Real, assim. Faziam comentários falando várias merdas que eles não sabiam sobre a minha vida e um dando like nas coisas dos outros. E eu simplesmente bloqueei, mandei, todo mundo tomando curva. Falei, cara, vocês não têm ideia do que é vida real. Vocês não têm ideia do que eu tô passando. Pelo amor de Deus. E aí eu falei, eu acho que eu sou problema do mundo, assim. Tipo, eu sou problema do mundo. Eu tô brigando com todas ao meu redor. Eu preciso me isolar de tudo. E a Bruna nessa época ela viu o estado que eu tava. Eu sabia que eu tava mal, tava na pior. Eu não tinha nem falado pra ela o que tinha acontecido quando a internet tava aumentando. E ela falou, eu tô aqui na Espanha, vou te pagar uma passagem pra você vir pra cá, ficar um tempo aqui comigo e vai dar tudo certo. Lembra que eu tinha voltado pro Brasil zerada, quebrada. Voltado pro Brasil, zerada. E... E realmente eu não tinha dinheiro naquela época. Mas eu fui pra Espanha. E aí foi a cereja do bolo pro povo jogar hate, assim, ó. Pesado. E nossa, como eu tomei hate nessa época. Papo lá. Golpista, roubou dinheiro do povo e foi viajar e não sei o que. Quando eles não tinham ideia do que tava acontecendo na minha vida, mas não passava assim. Ainda não tem. Vocês não tem ideia de 1%, gente. Mesmo eu contando aqui no vídeo. E aí eu fui pra lá e eu falei, ai, quer saber? Nada me abala mais. Nada. Perdi tudo. O povo conseguiu tirar tudo. É isso. Na virada do ano que eu tava no Brasil, eu dei um surto lá, comecei a chorar. Foi um ó. Aí eu tava no hostel no dia 1 de janeiro. 1 de janeiro de 2020. Eu tava no hostel no Rio de Janeiro e aí eu tava, eu falei, meu Deus. Assisti um vídeo de uma menina falando por que ela tinha saído do au pair e como a terapia tinha ajudado ela. Totalmente aleatório o vídeo. E aí ela falou, ai, o número da minha psicóloga tá aí na descrição pra quem quiser. E eu falei, cara, isso aí é um sinal. Porque eu tava realmente pensando em me internar. E aí eu mandei mensagem pra esse número. E a minha psicóloga até hoje. Eu lembro certinho que eu falei pra ela, oi, tudo bem? Eu nunca, não sei o que eu tenho que falar pra você. Queria marcar uma consulta, uma sessão. Mas eu não sei se eu preciso de remédio, se eu preciso de psiquiatra, por favor, tô mal. E foi aí que começou a minha jornada dos quatro anos agora de terapia, gente. Na primeira sessão já chorei minha vida inteira. Ela falou assim, por que você me procurou? Já começou a chorar. E na primeira sessão ela já me abriu o olho pra várias coisas, assim. Vários problemas que eu achava que estavam em mim, estavam no outro. Várias coisas que eu me culpava. Ela me contou exatamente isso. Eu falei, eu tô com 28 anos, como que eu caí nisso? E ela me falou. Outro país, outra cultura, longe de tudo e todos. As pessoas não sabem quem você é. As pessoas não te conhecem desde criança. Elas não têm uma história com você. Você não sabe da vida dos outros também. Você tava frágil. Você tava vulnerável. E é assim que a gente cai nessas coisas. Quando você tá fora, gente, você ignora red flags não só com homem ou com relacionamento amoroso. É com amizade também. Você tá sozinho, você quer. Igual eu falei. Quando caiu minha ficha que a menina lá era interesseira, eu falei, por que eu tô contando minha vida pra essa menina? Por que eu tô me abrindo pedindo conselho pra ela? Nem conheço essa menina. Foi isso que eu fiz no meu segundo ano. Todas minhas fraquezas quando eu pedi ajuda, eu pedi pra pessoas também que não queriam me ajudar. Elas queriam saber de desgraça. E quem eu achava que eu gostava não gostava de vir de volta. E a terapia, com toda certeza do mundo, mudou minha vida. Eu gostaria de ter começado a fazer antes. Eu gostaria de ter feito durante o meu programa de au pair. Fez muita diferença no meu intercâmbio lá na França, morando com a Roche Family e tal. Então, só posso indicar muita terapia pra vocês também. Principalmente no au pair, gente. E hoje eu posso trazer esse relato pra vocês. Apesar de ter algum sentimento, choro e tal, vocês já sabem que é porque eu sou canceriana, né? Mas é um passado tão distante, sabe? Tão longe de mim, tão, tipo, nem era eu. Mas ter passado por aquilo com certeza afetou em tudo que eu sou hoje. Pessoa que eu sou hoje, o pensamento que eu tenho hoje, minha psicóloga tem entrada na minha vida. Tudo que a gente pode tirar desse vídeo é a palavra tem poder e o que a gente pensa acontece. As pessoas que estão ao nosso redor, elas também definem o que é a nossa vida. Se você estiver perto de gente negativa, gente sanguessuga, gente vagabunda, gente encostada, gente invejosa, sua vida não vai ficar boa. No meu primeiro ano eu não tinha nada disso. nada disso. Mas olha que louco, eu também não tinha o canal. No meu segundo ano eu aprendi do pior jeito possível o quanto as pessoas são podres. 18 e 18, inclusive. Que doideira. Pra quem exigiu meu vídeo indo pra França sabe que 18 e 18 é importante pra mim. Com esse vídeo, gente, eu não tô me fazendo de vítima, tá? Eu tô só relatando o que é a vida mesmo. Eu cheguei sem canal, atrás de um sonho e eu não sabia o que ia acontecer lá. No meu primeiro ano eu conquistei tudo. Tudo que eu queria em oito meses eu tinha 100 mil inscritos no canal que veio do zero. E foi muito bom, foi muito incrível o meu primeiro ano. Já o segundo foi o oposto. O tão bom que foi o primeiro ano e o segundo ano foi horrível. E quando eu cheguei lá sem nada eu fiz amizades que elas gostavam de mim por mim. Então como eu já disse no vídeo, Larissa, Bruna, Stephanie também que apesar de a gente não falar tanto hoje em dia foi uma grande uma amiga nessa época que me defendia dessas pregas aí que ficavam lá mal de mim. Rosa, Charlie, essas meninas que eram all parts também e que fazem parte da minha vida até hoje. direto e reto a gente conversa, a gente se encontrou depois do au pair. Elas eram de verdade e elas me conheceram tendo nada. Agora as pessoas que chegaram depois o que as pessoas querem é um pouquinho da sua luz ali, entendeu? É isso que elas querem. E isso servia tanto pra quem tava na minha vida real ali, né? Que eu de fato escancarei minha vida pra elas quanto pra seguidor, pessoas da internet. Eu percebi dessa vez aí que não era todo mundo da internet que tava acompanhando minha vida lá e que queria meu bem, entendeu? então foi difícil aprender isso. Foi bem dolorido, realmente. Dessa galera do segundo ano eu não tenho mais contato com ninguém, não falo com as pessoas, não guardo nem mágoa, nem rancor, nem raiva, nem nada, literalmente só conto a história vindo das minhas memórias, mas eu, pra mim, é indiferente, sabe? Quero que todo mundo esteja bem. Na verdade eu não quero nada, não desejo nada, ou que elas me desejarem e eu desejo de volta pra elas. Mas uma coisa que eu quero sim é distância, tanto das pessoas do online quanto offline. não gostou de mim, não precisa ficar perto de mim. E eu também não tenho nada pra oferecer. O que eu tenho pra oferecer sou eu mesma e o resto, né, tudo consequência, mas eu não acho que a amizade por interesse é pra mim. É assim que eu termino o episódio do seriado chamado Vida, temporada au pair. Pra vocês saberem como coisas incríveis podem acontecer, muita coisa boa mesmo. Outras, nem tanto. No final, eu acho que tudo aconteceu certinho do jeito que tinha que ser. Eu acho que eu fui a melhor versão que eu poderia ter sido pras pessoas, se eu errei, eu pedi desculpa pras pessoas que eu errei. Quem errou comigo, eu só me distanciei mesmo. Monetizei aqui com a seriedade de uma dúvida, mas é isso, gente. Quando você tá longe do seu país, longe das pessoas que te amam, longe de tudo, você sim se torna uma pessoa mais vulnerável, mas depois que você passa porque as coisas passam, você se torna com toda certeza uma pessoa mais madura, mais forte, e aquele aprendizado já tá ali, então dificilmente você vai cair nisso de novo. Acho que é muito importante, não ignorem red flags. Cuidado com as pessoas que você vai se envolver, principalmente em relacionamento amoroso, principalmente as alpejadas aí que vão atrás de gringo. Para com isso. O green card não é tudo, tá? E eu tô falando isso porque eu sei que muita gente tem esse pensamento ainda. Cuidado com coisas que o cara faz, você fala, é cultura, não, não é cultura. Ah, é desrespeitoso, mas eu fiz, não, você não fez nada. Para de se culpar, entendeu? Veja as coisas do jeito que elas são. Relacionamento na base do desespero, da carência, da fragilidade, ou só na vontade querendo ter um green card, esse relacionamento ele não tem futuro. E a chance de você se ferrar mais é maior. Se você não tem amor próprio, se você não tem respeito com você mesma, você pode acabar com a sua vida. Eu sofri demais, gente, mas hoje em dia, assim, eu não me vejo caindo nisso de novo, Deus me livre. Sinceramente, não mais. Mas eu aprendi com certeza da pior forma, então se vocês puderem absorver esse conselho que eu estou deixando para vocês, escolha muito bem seus amigos, escolha as pessoas com quem você está conversando, escolha direito o relacionamento que você está se enfiando. Não dependa de ninguém para nada e algumas coisas é bom você guardar para você. Não é todo mundo que gosta de você, mas as pessoas que gostam de você elas vão ficar com você até o final, você tendo alguma coisa ou não. Foca nessas daí, que essas são as amizades de verdade, então eu deixo aqui um grande beijo para as minhas amigas, fiquei muito feliz também com a minha host family, que mesmo não sendo mais ao par deles, mesmo ele nem falando a mesma língua, a minha host family ela teve a empatia ali, o senso, tato, qualquer coisa, de me mandar mensagens de conforto e também oferecer ajuda e isso aí fez um grande diferencial no final, não é que eu não aceitei, mas é que eu estava realmente muito longe, não dava mais, só que eu lembro que eu chorei de alegria aquele dia de saber que tinha alguém que se importava. Isso tudo acontece com uma pessoa que tem uma base familiar no Brasil, pessoas que gostam muito de mim, eu já tinha essa personalidade que eu tinha, mas eu era muito mais nova e falam na astrologia que quando você está perto dos seus 26, 27, 28 anos é quando acontece alguma coisa que vai mudar a sua vida e que com toda certeza essa fase mudou a minha. Como eu disse, ninguém chega por acaso, tudo tem motivo. E se não fosse a Ana me marcando em oferecimento de grupão, com certeza essas coisas não tinha acontecido, brincadeira, é piada. Tudo que vem e vem a gente aceita do jeito que é e eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada ao pé. É isso galera, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, a Bruna P. Faria, Monster BR, a quarta temporada do seriado Chamado Vida. Vem aí. Um beijo, é nóis, tchau.